Salve, salve galerinha, vou trazer pra vocês aqui mais uma gameplay de romance em saga 2, né, ou remake Essa é a versão de Android, ele também foi feito pra versão de PS4 e se eu não tô enganado, pra Xbox One Vamos continuar aqui Beleza, hum, bom, vamos ver se eu consigo matar o chefe que tem aqui Tem um chefe dentro dessa casa aqui, um boss Matar, matar eu não vou conseguir, ele tem até um, uma parte que esse reizinho, ele passa o conhecimento Pro próximo rei, né, que seria o filho dele O filho mais novo, é aquele de branco ali, ó, de cima pra baixo É esse aqui, ó, é o... vou colocar informações Não tá falando o nome dele, não lembro o nome dele Mas é esse que tá selecionado pra ataque aqui Ele vai passar uma defesa que esse boss, ele dá um ataque e o reizinho passa Como que ele vai se defender desse ataque Ó, eles aprendem no meio da batalha, tá vendo? Aprende as defesas E... Eu não vou conseguir matar ele, eu vou conseguir criar essa defesa nessa gameplay Então, bora lá Muita sorte O maguinho lembra... Ih, morreu lá Não, não morreu Que susto O maguinho conseguiu defender um ataque Ixi, ele sugou a vida Ficou com 12 de vida lá o... o cavaleiro ali em cima Tentar dar os ataques rapidão aqui Pra... Pra ver se eu consigo matar ele rapidinho Beleza, perfecto Vou até gravar aqui, ó Tirar a gravação ali, é Tá gravado Sai daí, caveirinha Agora eu vou ter que fugir Tem que fugir, porque eu tenho que chegar lá Com bastante... Ponto de... SP, né Aí Deixa eu gravar aqui já Opa Aí Será que eu consigo matar? Acho que pode... Pode ser que seja fácil Vamos ver Vou matar essas... Cabeças de cebola aqui, ó Sei lá o que é esse negócio Eles deixam com... Com veneno Olha lá E sono Ele usa magia, né É um bruxo Mandrake Beleza Beleza Ele é bom na espada Ele é bom na espada O bicho é... Bom na peixeira Ele... Mata mesmo, ó HP absorve Beleza Vou até gravar aqui, né Galera Tem que gravar o tempo todo esse jogo Uma bobeada que dá Tchau Deixa eu ver se eu consigo Acho que tem uma Lion Elm Isso é bom Isso aqui eu tenho que fugir Foge Uh, filha da mãe Foge Vou até olhar o equipamento aqui Great shield Deixa eu ver Lion Elm Silver ring O que é 21 Não, deixa eu colocar no... No Gerard Aqui que é o filho dele Ele não pode Dois de defesa Roupa de baixo ali Ah, melhora 21 Beleza Deixa eu ver quem está precisando de mais Iron armor Essa aqui tem que trocar, ó Quatro É, deixa assim mesmo Gravar de novo E... Perna pra aqui Esquerda Vamos embora Eita Tem que fugir, galera Tem que fugir Porque senão eu não consigo matar, não Não consigo matar o chefe Vamos de novo Acho que agora dá pra passar Uh, uh, uh O esquema bom é fazer bastante vezes, é... Batalha Fora daqui, sabe E upar bem Antes de vir nesse castelo Porque senão Você não passa, cara Não passa Agora aqui ele vai trancar eu Tá vendo? Quase trancou Quando eles fecham assim Vixe Treta, treta, treta Eu vou ver se eu consigo editar esse vídeo depois Ou então passar ele rapidão Vou gravar aqui, ó Porque essa parte é muito chata Até chegar lá no chefe, né Ó Eu vou tentar Tá gravado Eu vou tentar matar Eu tenho quase certeza que não vai dar certo Vamo, ó Vamo, ó Vamo, todo mundo no maguinho lá em cima Usar uma magia aqui também Uh, ia, deu certo O duro é gravar agora, né Consegui Sucesso Agora não dá pra matar não Esses aqui de esqueleto não dá Foge, filho Ai, tá enroscado Vamo ver se eu consigo de novo Não Usa magia não Vai no porrete Correu Ui, defendeu Filha da mãe Todo mundo atacando Força Beleza Fizendo sorte, hein Opa, recebi um Tricorne Tricorne Vamo ver O que que é Não é arma Pô, caramba Que espada dele Tá louco É um elmo Um elmo Tricorne Tricorne Vou fazer o seguinte Vou colocar nesse carinha aqui Quatro Não Não vai dar Ah Aqui Ajuda Fique Ixi Vou arriscar Vou arriscar Mas Olha É treta Hein Caramba Volta Ela estreia ali embaixo Dá um dano muito alto Ela usa magia Tem que curar O O Tanker Ali Nossa O pessoal pode perguntar Por que que eu não tô colocando O bruxinho Lá atrás É porque O filho do rei Não pode perder vida Eles têm As vidas Aqui na info Ele tem só 16 vidas Ali Se ele perder Essas 16 vidas Ele não fica mais Selecionável Aqui E ele não pode morrer Direito nenhum Não Não Vai curar Não Atacar Olha Quanta vida Que tem esse bicho Isso Defende Aê Parry Ataque Você não tem Nenhuma defesa Né filho A defesa Normal Só Ufa Consegui Ó 150 coroas 150 mil coroas Eu acho Que o outro É É Bicho O outro Baú Deve ser Bicho Sabia Tá louco Topelganger É muito forte Mesmo esquema Vamos Gravar Que o bicho Vai pegar Pra chegar No mestre Ó Ele tá ali em cima Que burro Dá pra Entender Direto Ufa Galerinha Tá chegando a hora Vamos lá enfrentar ele Tem uns fantasmas Aqui A gente chega nele Dá pra fugir Eu tenho que fugir E parar na frente dele Aí eu gravo Ou então matar Né Eu quero ver Eu matar Esses fantasmas Vem 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 Tudo aqui pra baixo Vem Aí Agora sim Agora eu vou gravar Deixa eu dar tempo De gravar Né Uhul Tá Agora vamos Enfrentar o mestre Prepare-se para a morte O que você tá jogando? Agora vai Ó como foi feito o remake Tá vendo? No Super Nintendo Ele não tinha esse movimento O chefe Agora no remake Já tem Além do cenário Que foi todo Bem desenhado Né Então vamos lá Bom Primeiramente Eu vou tentar Usar esse lightball Pra cegar ele Uhul Vou usar fireball Pra Opa A magia do fogo Do Filho do rei Você Eu vou tentar Que é tanker Eu vou tentar Defender Uhul Você Eu vou usar Esse thunder Que é um ataque Forte de espada E você Eu vou usar Esse airscreen Que é uma defesa Vou usar nela mesmo Ou nele mesmo Né Nesse bruxinho mesmo Pra ele Aguentar o tranco Vamos lá Airscreen É Tela de vento? Fireball Tá bom Beleza Não Ele não conseguiu cegar Mas vamos Bora pro ataque Você defende Sander de novo Deixa eu ver Como tá a situação Tá Vamos defender O reizinho Aqui Filho do rei Beleza Começou Pela ação Agora vamos lá Atacar com o reizinho Você filho Vai assim Você também Vai ataque Ataque Vamos tirar Cura 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 o poison Esse negocinho Aqui Double cut 253 Poison blow Appelation Você Vou usar Balmy Em você mesmo Ataque Não Volta Balmy No reizinho No rei Não Filho dele Aí Sander Fiz que o Atter No rei Beleza Sou Estil Olha lá Aí que tá Galera Ele rouba Todas As vidas Do rei Isso tinha Que acontecer Entendeu Faz parte Da história Gerard I'm here Father Você é o próximo Imperador Tá vendo Eu vou ter que matar Você deve Eu devo lutar Com Quinze Quinze Aquele mestre lá Entendido Mas você não Mas você não Não pode Derrotar com O que é? Você não pode ser Derrotado Pega Meu poder Para Para Derrotá-lo Encante Meu poder Acho que é isso Você me Entendeu Sim Pai Beleza Vamos adiantar A falinha Tchau Reizinho O pai dele Morreu Agora ele é rei Olha lá Você Você vai escolher Quem você vai escolher Só tem um Óbvio Que vai ser ele Aí ele tem uma aura Ali ó Parece uma Agora esse é o próximo rei Esse poder Ah Acho que os goblins Estão atacando aqui O reino Agora Eu estou sem um Sem um membro Na equipe Deixa eu olhar aqui É Então O que eu vou fazer Galerinha Vou deixar para a próxima O gameplay Vou gravar aqui Eu tenho que Equipar um outro membro Na minha equipe Tenho uns Goblins aqui Atacando o castelo Agora Se eu não Não entender nada E Fica por isso mesmo Até a próxima Gameplay Obrigado a todos E fui